Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Sigo cego pela chuva, caminhando sobre as nuvens Andando pelo céu Abro portas, sigo pistas Através de estradas e ruas douradas Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo o rumo de qualquer destino Pra qualquer caminho Onde você possa estar A procura de qualquer sentido De qualquer motivo Pra lhe encontrar Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo a sombra dos seus passos Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Fico a sombra dos seus passos Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Obrigado.